Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Educast Imaculada, o pod e videocast que conecta você com os temas mais relevantes do universo da educação. Eu sou Yuri Leonel e junto com a irmã Marli Campanharo, hoje estamos discutindo um tema fundamental nos tempos de hoje. Sabe que tema é esse? Esse tema é a importância das habilidades socioemocionais para crianças e adultos. Por que é isso? A gente tem muita criança e muito adulto que precisa entender e falar sobre a importância das habilidades socioemocionais, não é irmã Marli? Sim, é um prazer estar aqui com você. A gente vai tratar desse tema que é muito importante nas nossas instituições de ensino e tenho certeza que muita gente tem curiosidade também sobre o mesmo. Desenvolver habilidades socioemocionais é essencial para o bem-estar e o sucesso em diversas áreas da vida e estamos ansiosos para explorar esse tema com a irmã Regiane. Exatamente, a gente vai descobrir como essas habilidades podem ser cultivadas e como elas impactam positivamente tanto crianças como adultos. E para falar sobre esse tema eu tenho aqui a nossa convidada de hoje, a nossa querida irmã Regiane Romanichin, graduada em pedagogia pela Unipam com especialização em gestão escolar e metodologia do ensino de filosofia e sociologia pela faculdade de Iguaçu. Irmã Regiane acredita que a transformação da sociedade passa pela educação, agregando valores e potencializando o ensino-aprendizagem, com o estudante como protagonista da própria história. Seja muito bem-vinda, irmã Regiane. Gratidão, para mim é um motivo de muita alegria, me sinto lisonjeada por estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências, justamente de um tema tão relevante que iremos tratar, que é as habilidades socioemocionais. Eu acho que vai ser uma conversa super agradável entre nós e para começá-la eu queria já trazer uma pergunta que é muito relevante para o nosso contexto e para o nosso ponto de partida. Irmã Regiane, por que as habilidades socioemocionais são tão importantes na educação de crianças e também nos adultos? As habilidades socioemocionais são capacidades que envolvem o entendimento e a gestão das emoções. Uma vez que você entende o que você sente, você tem essa probabilidade maior de gerir aquilo no momento, aquele sentimento que você sente. A importância destas habilidades na vida, tanto da criança quanto do adulto, ela contribui muito para o desenvolvimento integral, porque ela promove um equilíbrio, a pessoa é mais equilibrada e também esse equilíbrio ele vem por completo. Você consegue comportar-se diante dos desafios ou diante das alegrias de uma forma em que as suas emoções, elas compactuam com o teu sentimento. E também ela melhora bastante na questão do desenvolver acadêmico. Então a criança ou o adulto que, vamos dizer assim, que está se desenvolvendo ou que é bem resolvido, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue lidar melhor com o estresse e ele consegue se concentrar melhor nos estudos, ou seja, o foco dele é mais centrado naquilo que ele busca e ele consegue explorar com maior facilidade o que lhe é proposto. Também ele interfere muito nas relações interpessoais. Então, pessoa resolvida emocionalmente, ou seja, conhecendo os seus sentimentos, conhecendo as suas emoções, ela consegue criar um ambiente mais harmonioso, ou seja, sala de aula, trabalho, escola, família, seja onde for. O equilíbrio dela consegue com que tenha essa harmonia entre o sentimento e entre as emoções. Mas também ele contribui muito no bem-estar emocional. Então, a pessoa vai estar imbuída de si mesma, num certo empoderamento, mas com muita qualidade, muita serenidade, sábia, ela consegue tomar decisões mais assertivas, mais responsáveis, e tudo isso faz com que ela também se desenvolva por inteiro. Porque o manifesto dela, em qualquer área que seja, vai ser de um momento bastante positivo para a vida e para quem está por lado dela. Também prepara para a vida, né? Essas habilidades socioemocionais, elas preparam a pessoa para a vida por quê? Porque tanto adultos quanto crianças, eles vão saber enfrentar esses desafios que a vida nos oferece, que são diários, né? Os desafios são diários, e nós não temos um prontuário para dizer siga assim, faça assim, que dá certo. Para alguns dá, para outros não, porque nós somos uma individualidade, né? Somos indivíduos em que cada um de nós reage de uma maneira diferente. Então, a pessoa preparada, essas habilidades socioemocionais, ela se prepara mais para a vida, e a própria vida se torna mais leve, então ela conduz o seu caminho com mais leveza. Não dá para imaginar, né? Um dia sequer que a gente não esteja, que as nossas emoções não sejam requisitadas. E aí, pensando no espectro das emoções, emoções positivas e emoções negativas, a gente está o tempo inteiro, a dinâmica da vida suscita essas emoções o tempo inteiro. Então, quanto mais rápidas, de fato, nós formos para lidar com os eventos que vão acontecendo ao longo dos dias, das semanas, dos meses, maior as ferramentas que a gente tem de conseguir passar por esses eventos com maior plenitude, né, irmã? É, eu penso que também, a irmã Regiane colocando para nós essa questão das habilidades, elas exigem da gente um exercício diário, né? Porque, assim, aconteceu tal coisa, nossa, você não vai dizer, ó, vou procurar minha caderneta, ou o que eu vou fazer, né? As coisas vão acontecer, nossa, como que eu tenho que primeiro pensar, dar uma parada, mas para ter todo esse equilíbrio, é necessário ter esse exercício, né, irmã Regiane? E é uma coisa que você não consegue adquirir de uma hora para a outra, né? Então, o tempo todo a gente vai trabalhando isso, e nunca a gente vai estar perfeito, né? Com certeza. Sempre temos que trabalhar, né? Você falou sobre a questão do equilíbrio. Tem algum exemplo que você possa nos dar na sua vivência e convivência, né? Você já há muito tempo trabalha em escola, percebe nos alunos, nos colaboradores, né? Tem algum exemplo que você possa passar para nós dessa questão de como trabalhar esse equilíbrio socioemocional na questão das crianças desde a infância, né? E o que que impacta isso no desenvolvimento delas durante esse período, durante a vida dela, né? Porque a gente sabe, assim, que não é depois de adulto que você vai começar a trabalhar, é muito mais difícil de mudar, né? Então, é muito importante quando a gente se dá conta, como pai, como mãe, como escola, o comportamento daquele aluno, né? E você vai trabalhando ele, por exemplo, né? Eu acho que tem vários exemplos que você pode nos colocar sobre isso. Sim, eles são vastos, né? Mas para que a gente possa, assim, realmente descobrir esse, perceber esse equilíbrio, é de fundamental importância ter esse autoconhecimento. Então, se a pessoa se autoconhece desde a criança, ela sabe o que pode e o que não pode, aí ela reage assim, tanto criança desde bebê, ele põe a manha e o pai aprova. Então, se ele quer colo, o que que ele faz? Ele chora, ele chora, você toma no colo, próxima vez ele vai saber, eu quero o colo, eu vou chorar, a mãe vai me pegar no colo. Então, a criança, a própria criança, ela já vai conhecendo da maneira dela. O adulto também, para o adulto, o autoconhecimento é de fundamental importância. Porque se ele se autoconhece, ele sempre vai tomar decisões mais responsáveis. E também isso impacta bastante no autoestima da criança. Então, se a criança se autoconhece, pequenininho, do jeitinho dela, vai impactar muito nessa autonomia. Então, percebe-se quando o pai traz, ou a mãe traz uma criança para a escola, ela precisa ter essa autonomia de pegar a sua mochila e trazer até a sala. Isso faz com que a própria criança, além de ela ter autoestima elevado, ela também vai ser mais decisiva. Então, ela vai saber tomar suas decisões sem nenhum constrangimento. E também, um dos exemplos é a gratidão. Muito importante nós, educadores, famílias, trabalhar essa questão da gratidão. A criança ser grata pelas coisas que tem. Pelas reconhecer as coisas que ela tem e ser grata. Isso faz com que ela também se torne pessoa boa. Outra coisa é a questão da assertividade, né? Então, a criança, ela precisa saber seus direitos e também seus deveres. Então, a criança que se autoconhece, que exerce o autocontrole sobre si, que é grata, ela toma e tem essa assertividade nas decisões, ela também é uma criança mais feliz, mais resolvida por si mesma, né? Então, são coisas assim que impactam, que ajudam as crianças a enfrentar as suas frustrações, controlar as suas emoções. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem dar nome aos sentimentos. Então, se a criança está berrenta, ela está com raiva. Ah, você está com raiva? Eu estou com raiva. E é muito interessante aplicar isso no dia a dia, nas escolas, no colégio. Nós temos uma prática no colégio de que, quando algo, eu não concordo com a sua postura, com a sua decisão, aluno, professor, às vezes o aluno vem contar para mim. Às vezes o próprio professor vem. O que eu sempre oriento? Primeiro, fale você com o professor. Chama o professor, fale que você está com raiva, que você não gostou daquilo que aconteceu. E depois, quando você falar com o professor, você me avisa que eu falo com o professor. E vice-versa. Eu tenho percebido que isso está dando, gera um impacto muito grande na vida dos alunos, onde eles se sentem mais livres, né? De tomar essa postura e, ao mesmo tempo, libera, né? Eu não sei se no tempo de vocês... Você saber é resolver as situações, né? Porque, às vezes, adultos resolvem situação para todos, né? Para criança, para adolescente, para toda a família. E, às vezes, a gente não deixa a criança resolver a sua situação, né? Porque isso vai amadurecendo. E ela vai aprendendo que o que causa, às vezes, alguma coisa que faz. Ao mesmo tempo, ela sabe que, se estando certo ou errado, ela é responsável, né? Se errou, vai pedir desculpa, vai fazer alguma coisa, né? Depende do que for ganho. Se foi bom, né? Ótimo. Conseguiu resolver a situação. E são coisas diariamente, né? Que acontece, né? Acontece muito. E é muito satisfatório você ver o aluno chegar e dizer, respirar, conseguir. Resolvi. Resolvi. E é interessante, conversou, conseguiu. Não, ainda não, ainda não. Então, vai chegar o tempo. Então, tem um tempo certo que a pessoa, ela se sente livre, preparada, vamos dizer assim, tranquila e confortável em resolver seus próprios... Suas próprias dificuldades, na verdade. São pequenos desafios que eles trazem. Mas é interessante, assim, essa questão comportamental, tanto escola quanto a família, né? Então, o que a criança precisa encontrar em casa? Um ambiente positivo. Se a criança tem um... Mesmo adulto, né? Se tem um ambiente positivo, onde ele ouve, ele vê posturas positivas, ele vai reverberar isso também, tanto na escola quanto na sociedade. Então, é de fundamental importância os adultos se darem conta das coisas, porque nós somos exemplos deles. Eles olham o nosso exemplo. O que o adulto faz, a criança reproduz. Então, muitas vezes, a gente se depara, meu filho não falava palavrões e está falando. Mas a escola não está ensinando palavrões. Onde ele aprende isso? Onde que ele aprendeu? Onde que ele ouviu? Então... E também criar um ambiente seguro, né? O pai e a mãe são os primeiros. A primeira escola é a família. Então, precisa também se criar esse ambiente seguro. Se a criança tem essa segurança, ela desenvolve-se melhor na escola também. E também é super normal, né? Nós não somos super-homens, super-mulheres, que também não erramos e que vamos estar sempre 100% bem. Tem dias diferentes, né? E isso nós enfrentamos diariamente na escola. E é perceptível. Quando uma mãe, ela não está, não tem a segurança ainda, por questão de adaptação, o aluno também sente essa insegurança. Então, precisa, sim, realmente, que até a família comece a proporcionar à escola um lugar onde você vai conviver, onde você vai dividir, onde você vai estudar, vai brincar. E isso faz com que a criança também se sinta segura. Uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui, pra todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, é que esse processo de conhecimento de habilidade, né? Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ele é ao longo da vida inteira. Quando a gente começa o processo, né? E é muito importante reforçar que a Imaculada Rede Educação trabalha com essas questões socioemocionais no desenvolvimento dos seus educandos, a gente precisa pontuar que, neurologicamente, essas crianças, elas estão num processo de desenvolvimento cognitivo, neurológico mesmo, pra, justamente, e o trabalho com os aspectos socioemocionais vai garantir que esse processo de desenvolvimento, ele seja mais completo do que quem não teve acesso a isso. Corta. Se a gente tem pais, né? Irresponsáveis, que não passaram por esse processo na sua infância e na sua escola, teoricamente, isso não deveria ser um motivo pra que esses pais não procurem desenvolver essas habilidades socioemocionais hoje. Existem diversas formas de fazer, de se autoconhecer, relação ao mindfulness, processos terapêuticos, enfim, uma infinidade de opções, meditação, tem uma infinidade de opções que podem garantir, de fato, que os pais contribuam ativamente nesse processo de desenvolvimento e suportem esse processo de desenvolvimento quando os seus filhos estão em casa. É muito contraditório a gente imaginar que o esforço dentro da escola ou das unidades escolares da Imaculada Região de Educação para o desenvolvimento dessas habilidades não encontre no espaço domiciliar, na casa, um suporte, um reforço, um impulsionamento positivo. Então, aqui é importante dizer que o desenvolvimento das habilidades sociais socioemocionais das crianças, eles têm uma co-participação e uma co-responsabilização direta dos pais e da família, porque senão esse aluno encontra o incentivo de um lado e do outro lado ele não encontra esse mesmo espaço de desenvolvimento, né? Então é muito bom a gente falar sobre isso. E é interessante porque essas habilidades, elas contribuem muito para a saúde mental. Então, desenvolver essa capacidade da saúde mental também, ela faz com que, sabendo direcionar, enfrentar os desafios que a vida oferece, porque nós também sabemos que hoje se encontra muitos desafios em família, onde os alunos não sabem, eles nos procuram para buscar ajuda. Então, eles não têm isso em casa e eles precisam, eles buscam uma solução. E quando o aluno, ele se deixa lapidar, ele se deixa imbuir por essas coisas, por essas habilidades, ele resolve sua vida de maneira mais leve e ele consegue até evitar muitas vezes, e isso é comprovado, né? A ansiedade, a depressão, por causa dessas emoções. Irmã, eu tenho uma pergunta agora que eu queria te fazer, que é assim, me conta algumas estratégias ou práticas que podem ser adotadas em casa para que a gente consiga desenvolver, promover o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Yuri, essa pergunta, ela é muito importante, né? Então, nós vamos agora finalizar o nosso primeiro momento. Eu sei que vocês estão curiosos para saber sobre isso, mas nós voltaremos no nosso próximo episódio para a gente ver sobre algumas soluções ou implementação de algum material, de algum programa socioemocional, tá bom? Então, até o próximo momento. Eu sei lá, então!